Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva a perfeição e aprovação. Meus amigos e minhas amigas, vamos a mais um simulado com questões que mais caem na prova teórica do DETRAN. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Dê um like para ajudar o canal e a vocês a crescerem juntos. Obrigado. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constitui infração de natureza. Letra A, média. Letra B, grave. Letra C, leve. Letra D, gravíssima. A alternativa correta é a letra. Letra A, média. Vamos à próxima questão. Questão 2. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para. Letra A, somente para o condutor. Letra B, condutor e passageiro do banco dianteiro. Letra C, condutor e passageiro dos bancos dianteiros e traseiro. Letra D, condutor e passageiro do banco traseiro. Letra B, condutor e passageiro do banco dianteiro e traseiro. Vamos à próxima questão. Questão 3. A placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Indica que letra A, não há bicicleta em circulação naquele trecho de via. Letra B, não é permitido estacionar bicicletas junto ao meio fio da calçada. Letra C, é preciso tomar cuidado com as bicicletas em circulação. Letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Vejam a questão, vejam a placa e a alternativa correta é a letra D, o trânsito de bicicletas é proibido. Veja que tem uma placa de regulamentação proibindo o trânsito de bicicletas. Aqui é uma proibição. Traço aqui em diagonal, significa proibir. Vamos à próxima questão. Questão 4. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas adotando uma postura adequada, sendo Letra A, cuidadoso e atento. Letra B, cuidadoso e ousado. Letra C, agressivo e rápido. Letra D, decidido e agressivo. A alternativa correta é a letra A, cuidadoso e atento. Veja que as outras alternativas sempre tem uma palavra que não condiz com a postura do condutor. Postura adequada. A letra B, ousado, está errado. Letra C, agressivo também está errado. E aqui, agressivo de novo, também está errado. Vamos à próxima questão. E a alternativa correta é a letra A, providenciar o mais rápido possível o escoamento do produto. Letra B, sinalizar o local com tochas de fogo. Letra C, isolar o local. E letra D, efetuar primeiramente a limpeza da pista. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, isolar o local. Questão 6. O que pode ser utilizado para arrefecimento nos veículos? Letra A. Letra A e válvula termostática. Letra B, A e combustível. Letra C, ar e água. E letra D, ar e bomba d'água. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, ar e água. Esses dois componentes é que podem ser utilizados para arrefecimento. Arrefecimento nos veículos. O arrefecimento significa o resfriamento do motor. Vamos à próxima questão. Questão 7. O conjunto de leis que regulamenta o nosso trânsito é? Letra A, o Sistema Nacional de Trânsito. Letra B, o Código de Trânsito Brasileiro. Letra C, o Código Nacional de Habilitação. E letra D, o Sistema de Veículos Automotores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, o Código de Trânsito Brasileiro. Que é o CTB. Vamos à próxima questão. Questão 8. Utilizar a placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN é infração de natureza. Letra A, gravíssima, com 5 pontos na carteira. Letra B, grave, com 7 pontos na carteira. Letra C, leve, com 3 pontos na carteira. Letra D, média, com 4 pontos na carteira. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D, média, com 4 pontos na carteira. Aqui é uma observação nessa questão. Que se o candidato não estiver na dúvida de marcar a correta, que é a média, ele pelo menos pode eliminar. Veja que quando fala em gravíssima, não pode ser 5 pontos. Aqui já está errado. 5 pontos. Aqui no caso seria 7 pontos. Aí já elimina a primeira, aqui a letra A. A letra B também está falando que é a grave com 7 pontos. Não é 7 pontos. É 5 pontos. Então já elimina também a letra B. Aí ficou entre a leve e a média, né? A leve com 3 pontos, está certo. E a média com 4 pontos na carteira. Mas, de acordo aqui com a questão, é a média com 4 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 9. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagens nesse trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Questão 9. No trecho de rodovia dentro de áreas urbanas, o condutor deve, letra A, não se importar com as situações locais, pois a rodovia é preferencial. Letra B, manter a mesma velocidade, mas não fazer ultrapassagem nesse trecho. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. E letra D, manter a mesma velocidade com que vinha dirigindo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Questão 10. É sinalização que pode ser usada durante o dia ou à noite, em caso de acidente. Letra A, galhos de árvores. Letra B, pedaços de madeira. Letra C, capô erguido do veículo. E letra D, triângulo de segurança. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D, triângulo de segurança. Questão 11. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima, que será punida com Letra A, multa e remoção do veículo. Letra B, multa apenas. Letra C, multa e apreensão da CNH. E letra D, multa e apreensão do veículo. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, multa apenas. Cuidado aqui nesta questão, divida a palavra apenas. Esta apenas aqui é apenas para prejudicar o candidato. Aqui é uma pegadinha. Mas realmente só existe a mesma multa na desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória. É uma infração gravíssima, sim. Agora será punida somente com multa. Vamos à próxima questão. Questão 12. Um candidato à obtenção da CNH foi aprovado nos exames de habilitação e recebeu a permissão para dirigir. Ao final de um ano, tendo cometido uma infração de natureza grave, ele, letra A, receberá a CNH e a multa correspondente à infração. Letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. E letra C, será submetido a custo de reciclagem. Letra D, manterá a permissão para dirigir por mais um ano. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, terá de reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 13. Estacionar o veículo no passeio calçada ou sobre a faixa destinada a pedestre. É infração de trânsito com penalidade de multa. E é considerada letra A, leve. Letra B, grave. Letra C, gravíssima. E letra D, média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, grave. Aqui, o importante aqui é uma dica. Sempre que aparecer em questões falando sobre estacionar veículo. Se a questão falar que é sobre, aqui a palavra sobre aqui, é grave. Falou sobre, é grave. Se falar também a mais de, se falar a mais de tantos metros do alinhamento da calçada, também é grave. Então, lembre, a mais de e sobre. Agora, se falar a menos de, aí já não é grave. Já vai ser uma média. Mas aqui, o sobre e o mais de, é grave. Vamos à próxima questão. Questão 14. Quando o motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa, aqui é no artigo 181 do CTB, no inciso 6º. Letra A, recolhimento do CRLV. Letra B, retenção do veículo. Letra C, remoção do veículo. Letra D, recolhimento da CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Remoção do veículo. Questão 15. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação CNH é Letra A, ter concluído o ensino médio. Letra B, está matriculado no ensino fundamental. Letra C, ter concluído o ensino fundamental. E letra D, saber ler e escrever. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, saber ler e escrever. E esse é um dos requisitos necessários. Agora, ter concluído o ensino médio não é requisito. Não precisa ser do ensino médio, também não precisa estar matriculado no ensino fundamental. Nem precisa ter concluído o ensino fundamental. Além do saber ler e escrever, tem outros requisitos. É bom vocês verem direitinho os outros requisitos que podem cair em provas. Questão 16. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo... Letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, contagiros. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, odômetro. O odômetro é quem conta a quilometragem percorrida. Tenha cuidado aqui e não confundir com o velocímetro. Velocímetro conta a velocidade instantânea do momento. Já o odômetro conta a quilometragem percorrida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 17. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura letra A do motor, letra B do combustível, letra C no interior do veículo, letra D no exterior do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A do motor. É o termômetro que indica a temperatura do motor. Questão 18. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o letra A, tacógrafo, letra B, velocímetro, letra C, odômetro, letra D, manômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B, velocímetro. O velocímetro é o que indica a velocidade desenvolvida, é do momento, a velocidade desenvolvida pelo veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do letra A, freio, letra B, pneu, letra C, roda, letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pneu. Questão 20. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver, letra A, com muitas fraturas, letra B, gritando com muita dor, letra C, sangrando muito, letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, letra D, é a que estiver respirando com muita dificuldade. Questão 21. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é letra A, atrás do joelho, letra B, no pé, letra C, no pescoço, letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, no pescoço. Questão 22. Uma vítima está com um cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo. Deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança, letra B, esperar que recobre a consciência, letra C, sinalizar o local e chamar o resgate, letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Questão 23. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém, significa, letra A, evitar ser chamado como testemunha, letra B, socorrer somente durante o dia, letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares. E letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Questão 24. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos, letra A, apenas contribui para a poluição do solo, letra B, não agride o meio ambiente, letra C, acarreta única e exclusivamente o desgaste do veículo, letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra D, contribui principalmente para a poluição do ar e sonora. Questão 25. O catalisador, dispositivo de controle de emissão de gases, conectado ao escapamento dos veículos, objetiva, letra A, diminuir o ruído do motor, letra B, economizar combustível, letra C, diminuir a emissão de gases, letra D, aumentar a potência do motor. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, diminuir a emissão de gases, isso é o catalisador, é um dispositivo de controle de emissões de gases. Questão 26. No caso de poluição sonora, os proprietários de veículos podem reduzi-la, letra A, mantendo o silenciador em bom estado, letra B, regulando periodicamente o motor, letra C, instalando equipamentos não originais, letra D, utilizando livremente o dispositivo sonoro dos veículos. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, regulando periodicamente o motor. Questão 27. O Código de Trânsito Brasileiro especifica como poluente do ar. Letra A, poeira, letra B, vapores, letra C, gases, letra D, gases e vapores. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra C, gases. Cuidado não marcar a letra D, gases e vapores. Vapores não é poluente do ar. Vamos à próxima questão. Questão 28. Na possibilidade de um choque do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, qual atitude a seguir? Letra A, mudar de direção sem sinalizar. Letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Letra C, deixar acontecer. E letra D, acionar o freio de mão. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Questão 29. Diante das condições adversas do tempo, de tempo, o que o condutor do veículo não deve fazer? Letra A, procurar um local adequado, sem riscos, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Letra B, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem. Letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Veja aqui, essa alternativa é a que você não deve fazer. O condutor, veja aqui, o condutor do veículo não deve fazer. Já procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, um posto rodoviário, um posto de gasolina. Isso ele pode fazer e deve fazer. Também, se o tempo estiver ruim, sair da via e esperar que as condições melhorem, também ele pode fazer. Letra D, reduzir a marcha e acender as luzes do seu veículo, também ele deve fazer. Só não pode, é procurar aumentar a velocidade para se livrar rapidamente da via. Vamos à próxima questão. Questão 30. Usar farol alto ou farol baixo, desregulado, ao cruzar com outro veículo, vindo em sentido oposto. Deverá, letra A, evitar o fuscamento de outros condutores. Letra B, desviar faixos de luz que permitem a visualização da sinalização. Letra C, provocar penumbra. E letra D, ofuscar a visão dos outros condutores. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Poderá ofuscar a visão dos outros condutores. Questão 31. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, entroncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Chama-se interseção a todo cruzamento, em nível, entroncamento ou bifurcação. Questão 32. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. A alternativa correta é uma via, letra A, coletora, letra B, local, letra C, arterial e letra D, de trânsito rápido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, arterial. Veja que a característica da arterial é que ela é controlada, geralmente, por semáforo e também tem acessibilidade aos lotes lindeiros. É a diferença, que às vezes pode confundir o candidato e marcar a letra D, de trânsito rápido. Mas a de trânsito rápido é sem semáforo, é geralmente sem semáforo e também não tem acesso aos lotes lindeiros. Diferente da arterial. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra D, regulamentação, advertência e indicação. Questão 34. As formas de sinalização viária previstas na legislação de transição. Letra A. Gestos, sons por apito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Letra B. Luzes de pisca e emergência. Letra C. Faixas e cones. E letra D. Triângulo de segurança e cones. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Letra A. Gestos, sons de purapito, placas, sinais luminosos, marcas viárias e dispositivos auxiliares de segurança. Chama atenção aqui uma dica que, nesta questão, que sempre que aparecer alternativas se repetindo, com palavras se repetindo, luzes de pisca e emergência, faixas e cones aqui, triângulos de segurança e cones, sempre está se repetindo as mesmas palavras nas alternativas. Então, você escolhe a alternativa mais completa. Isso no caso da dúvida. Então, a mais completa aqui é a letra A. Questão 35. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou por marcas viárias longitudinais com largura para permitir a circulação de veículos, automotores, denomina-se, letra A, faixa de domínio, letra B, faixa de trânsito, letra C, acostamento e letra D, ciclovia. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, faixa de trânsito. Questão 36. O faixo de luz de veículo destinado a iluminar a via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento aos condutores de via que venham em sentido contrário, denomina-se, letra A, luz de freio, letra B, luz baixa, letra C, luz indicadora de direção, pisca-pisca, e letra D, luz de posição, lanterna. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, luz baixa. Questão 37. Assinale a alternativa correta. Letra A, as indicações do semáforo prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra B, os demais sinais prevalecem sobre as indicações do semáforo. Letra C, as indicações dos sinais prevalecem sobre as ordens do agente de trânsito. Letra D, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra D, as ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Questão 38. Antes de colocar seu veículo em circulação, todo condutor deve... Letra A, assegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Letra B, ajustar seu cinto de segurança, não se preocupando com o uso do mesmo pelos demais ocupantes do veículo. Letra C, fazer contato com o corpo de bombeiros, avisando quanto à sua saída. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Desculpe, faltou ainda a letra D. A letra D diz, certificar de que as crianças com idade inferior a 10 anos estão sendo transportadas no banco dianteiro. Então, a alternativa correta é a letra A. Asegurar-se de que há combustível suficiente para chegar ao local de destino. Questão 39. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, observando-se a seguinte regra. Letra A, após ultrapassar, o condutor deverá retornar o seu veículo para a esquerda da via. Letra B, ao ser ultrapassado, o condutor deverá aumentar a velocidade do seu veículo. Letra C, após ultrapassar, o condutor deverá buzinar, avisando que completou a ultrapassagem. Letra D, para ultrapassar, o condutor deverá ter a certeza de que dispõe de espaço suficiente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Para ultrapassar, o condutor deverá ter certeza de que dispõe de espaço suficiente. Questão 40. A faixa destinada para se fazer a ultrapassagem e circular em maior velocidade é... Letra A, da direita. Letra B, da esquerda. Letra C, do centro. E letra D, de qualquer uma. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, da esquerda. Aqui terminamos mais um simulado de 40 questões. Peço que inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Ative o sininho de notificações. Meu muito obrigado e fique com Deus! E aí... E aí... E aí... Obrigado.